O Super Nintendo gurizada é um console lembrado com mais carinho por quem jogava videogame na década de 90 Mesmo depois de 30 anos lançado aqui no ocidente, muitos jogadores continuam jogando e abusando demais dessa plataforma E por isso eu resolvi fazer pra vocês o top 10 melhores jogos do Super Nintendo Na minha opinião como sempre, espero que vocês gostem e vamos lá que esse vídeo tá show hein, bora lá! E em décimo lugar temos aqui pessoal, Super Castlevania 4 O caçador de vampiros Simon Belmont atravessa a Transylvania com um chicote em punho para mais uma vez enfrentar o Conde Drácula Essa é uma versão melhorada na verdade da série da Konami que já havia se consagrado aí no Nintendinho O game demonstrava o poderio gráfico do Super Nintendo com transparência, câmeras giratórias e chefes gigantescos Entre outros efeitos especiais, Super Castlevania 4 também foi o último jogo da série com visual realista Depois disso todos os Castlevania adotaram um estilo mais aí cartunesco né, próximo de um anime digamos assim Em nono lugar temos aqui o Final Fantasy 4 Lançado no ocidente como Final Fantasy 3, o sexto game da série de RPG da Squaresoft, hoje Square Enix É o último episódio feito em Sprites 2D Antes aí da produtora partir finalmente para o reino poligonal do Playstation 1 A aventura conta a história de Terra, uma jovem garota que redescobre a magia em um mundo dominado por um império tecnológico Final Fantasy 4 tem momentos marcantes para os fãs de RPG nifônico Como a Opera House e uma das melhores trilhas sonoras já feita em um game Oitava posição, temos aqui um jogo absurdo da Nintendo Pelo amor de Deus, ô meu pai, que jogo é esse? Super Metroid pessoal, ele representou um avanço enorme na série de ficção científica na Nintendo A caçadora de recompensas SEMUS ganhou novas habilidades e agora pode correr, se pendurar nas paredes Atirar em várias direções e se abaixar São tantas assim pequenas inovações que fica difícil jogar o Metroid original Depois que vocês se acostumam com a versão do Super Nintendo O game consagra o formato de exploração não linear dos estágios E inclui também muitos itens bacanas para sempre O visual caprichado dos inimigos é outro ponto que faz o Super Metroid um jogo inesquecível da Nintendo Show demais, pessoal, esse jogo é maravilhoso, cara, fantástico E em sétimo lugar temos aqui um fight game, pessoal, esse fight game é show de bola Street Fighter 2 The World Warriors, que jogão Esse é mais um fenômeno dos fliperamas Street Fighter 2 chegou ao SNAP de forma avassaladora E até hoje é o game mais vendido da Capcom E foi o grande responsável pelo sucesso comercial do console da Nintendo Há quem diga que Street Fighter 2 seja a razão para o Super Nintendo possuir um controle de seis botões Apesar de não ser idêntico aos arcade Com um elefante a menos no estádio da Índia E menos quadros de animação, o game reproduzia a emoção de lutas entre Ryu, Ken, Shuli e outros guerreiros mundiais O SNAP também recebeu as edições Street Fighter 2 Turbo e Super Street Fighter 2 Em sexta posição temos aqui o Super Mario World 2 Yoshi Island Mais do que uma sequência para Super Mario World, Yoshi Island era um jogo completamente novo Em que você controla o dinossauro Yoshi e carrega um Mario BB através de uma ilha desenhada como em uma pintura Yoshi Island merece ser jogado pela inovação A mecânica de jogo baseada nas habilidades do dinossauro ao invés de uso de power-ups E pela exploração dos seus 54 estágios né Incluindo também 6 fases bônus O difícil desse game aqui é realmente aguentar o choro do Mario que tem hora que irrita um pouco Em quinto lugar temos aqui o Rock and Roll Race Mais conhecida atualmente por World of Warcraft, Diablo e Starcraft A Blizzard também produziu essa joia rara do Super Nintendo Rock and Roll Race é um jogo de corrida futurista com visão isométrica Para vencer aqui é preciso atrapalhar os adversários disparando lasers e mísseis Ou deixando minas e poças de óleo pelo caminho Não é o único bom jogo de combate veicular do SNES Mas a trilha repleta de hinos como Born To Be Right e Bad To Be Born Garante um lugar de Rock and Roll Race nessa nossa lista de top 10 games do Super Nintendo 4º Lugar Super Mario World Esse jogo realmente não poderia ficar de fora do nosso top 10 de forma nenhuma Até porque quem teve um Super Nintendo com certeza jogou Super Mario World Afinal o game aí ele acompanhava o console e essa primeira aventura do Mario em 16-bit Impressionou demais os jogadores com os cenários detalhados e a estreia do nosso queridinho Yoshi Itens especiais foram acrescentados como a capa de Super Mario e os outros power-ups aí Que deram habilidades especiais ao encanador permitindo a exploração do jogo em busca de segredos Como passagens por trás de cenários e até mesmo o mundo secreto que é o Star Wars Super Mario World realmente marcou a minha infância e por isso não poderia ficar de fora jamais do nosso top 10 Terceiro lugar temos aqui a Legend of Zelda A Link to the Past Meu pai que jogo maravilhoso pra quem gosta de RPG isso aqui é um game de mão cheia pessoal Um dos melhores jogos produzidos pela Nintendo A Link to the Past é um retorno às origens de Legend of Zelda Mas com todo o capricho visual e sonoro que o SNES permitia No Game Link precisa encontrar a Master Sword e enfrentar um feiticeiro aí chamado Ganondorf Que por sua vez cria um portal de Hyrule para o Dark World Um mundo sombrio onde a verdadeira aventura começa Esse é um clássico que deve ser jogado por todos que apreciam videogames com certeza Segunda posição temos aqui o Donkey Kong Country Lançado aí pela UER no final da vida do Super Nintendo Donkey Kong Country mostrou que o console da Nintendo ainda era capaz de surpreender e muito Embora fosse um jogo de plataforma com deslocamento lateral Seus gráficos eram ali pré-rederizados em três dimensões Um visual digno aí da nova geração que surgiu no horizonte Na aventura aqui que definiu o papel do gorilão nos jogos da Nintendo Donkey Kong e o pequeno Diddy Kong precisam recuperar suas bananas Que foram roubadas aí pelos crocodilos Kremlin É uma aventura inesquecível pessoal Quem jogou Donkey Kong com certeza nunca mais esqueceu dessas aventuras que são fantásticas E em primeiro lugar pessoal Difícil demais realmente decidir qual jogo tomaria essa posição Mas por fim ficamos aqui com Chrono Trig Esse jogo aqui pessoal é considerado por muitos um dos melhores games de todos os tempos A Square Soft reuniu um verdadeiro time dos sonhos dos RPGs nipônicos para desenvolver esse jogo A Kira Toriyama de Dragon Ball e Dragon Quest criou os personagens Hinoboro Sakuguchi de Final Fantasy foi o produtor E a trilha sonora ficou nas mãos de Nobu Uematsu Também da série Final Fantasy Nossa pessoal que time dos sonhos Chrono Trig também é uma jornada épica envolvendo viagem no tempo Personagens carismáticos 14 finais diferentes Sistemas inovadores de combate E que ainda por cima faz piada com as conversões do gênero O melhor RPG do SNES Que introduziu o conceito também de New Game Mais Que permite começar o jogo novamente após terminar Mas preservando o processo dos personagens Muito legal, muito show Esse game realmente é top demais E aí pessoal, curtiram a nossa lista de top 10 games Super Nintendo? Se não curtiu, sentiu que falta algum jogo aí? Deixa no campo dos comentários pra gente saber Porque realmente são muitos jogos aqui E é muito complicado fazer um top 10 games aqui Dos Super Nintendo Porque tem muito jogo bom Mas eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Aquele abraço, valeu e falou pessoal Até a próxima, tamo junto Aquele abraço Aquele abraço, valeu e falou 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 Obrigado.